Salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura, Esperança Nossa, Salve A vós, Bradamos, Os degredados filhos de Eva A vós, Suspiramos, Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro, nos mostrais Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto